A Comissão de Assuntos Municipais aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei que propõe a construção de ciclofaixas nas obras municipais de pavimentação, que utilizem recursos públicos e estaduais. A matéria é de autoria do deputado suplente Paulo Essel, do PT. De acordo com o texto, as ciclovias não serão implantadas nos projetos que apontarem inviabilidade de implantação, com atestado de parecer técnico. O relator da matéria, o deputado Neudi Sareta, comentou a importância do projeto. Quando o Estado participa com recursos nas pavimentações municipais, é preciso pensar na mobilidade em todos os seus aspectos. Então o projeto se preocupa de que sejam estabelecidas essas ciclovias para essa mobilidade. Obviamente que ele faz uma exceção no caso de tecnicamente ser inviável, mas acredito que é um passo importante na preocupação da mobilidade e da garantia também da segurança nas nossas ruas e rodovias, garantindo esse espaço das ciclovias também. Com aprovação unânime na comissão, o projeto deve seguir para a votação em plenário. E aí Obrigado.